Minha gente, falando ainda da doença, o número de mortes aqui no país está em 4, segundo o último balanço oficial do Ministério da Saúde. Esses números vão aumentando conforme tem uma divulgação ou outra, mas a gente usa o número oficial que é divulgado uma vez ao dia. Uma dessas mortes tinha sido anunciada como a primeira do interior de São Paulo, em Jundiaí. Mas parece que a história não é bem essa não, não é mesmo? Basílio Magno, boa tarde. Olá, Casa Grande, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, não é bem assim a história, porque a Prefeitura de Jundiaí está contestando essa informação. Segundo a Prefeitura de Jundiaí, inclusive temos aqui uma nota da Unidade de Promoção da Saúde, órgão ligado à Prefeitura de Jundiaí, informa que o idoso de 81 anos, que morreu na capital paulista, não era morador da cidade. O esclarecimento foi feito por familiares à vigilância epidemiológica da cidade. Eles informaram que o homem passou por aqui por dois dias, ele veio, teria vindo visitar o filho. Com base nessa informação, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Jundiaí pediu à Secretaria de Estado da Saúde para fazer uma correção. A Secretaria não fez ainda essa correção, ficou de analisar. Por enquanto, a gente tem a nota da Secretaria Municipal de Saúde de Jundiaí dizendo que ele não morava na cidade. E está aguardando aí a Secretaria de Estado da Saúde corrigir ou manter essa informação. Aqui em Jundiaí, a cidade fica a 55 quilômetros da capital paulista, Marcelo. Então, há uma preocupação muito grande por parte dos moradores. Essa notícia que chegou deixou a população bastante preocupada que, no momento, Jundiaí tem 49 casos suspeitos. Essa informação foi passada agora há pouco pelas autoridades de saúde da cidade. Há recomendações aqui para que a população se proteja, não é? Nos comércios, a gente andou por aqui, tem sempre lá um recipiente de álcool em gel e as pessoas estão se protegendo. Eu volto com você aí no estúdio. É importante mesmo se proteger e tem essa questão de Jundiaí, pessoal. Apesar de ser no interior, é muito próxima a capital, tem muita gente que mora em Jundiaí e trabalha em São Paulo. Por isso que tem esse medo ainda maior, mas é importante manter a calma porque é algo que tudo indica. Essa morte aí não é de um cidadão de Jundiaí. Obrigado pelas informações, Basílio Magno da TV Sorocaba SBT com a gente aqui, fazendo essa prestação de serviço para todo o nosso interior.